Como agradecida estou a Deus A minha alma resgatou Redimido eu estou Tudo mais na vida que eu ganhar O tempo vai levar Mas meu Deus não passará Ele é eternamente Se os amigos me deixarem Deus permanecerá Se doenças me assolarem E riquezas me faltarem E quando a vida enfim passar A esperança vem A esperança porque Deus permanecerá Grande amor Deus tem pra dar Sim eu merecer O que posso então fazer Devo glórias lindas Devo honrá-lo em meu ser E só a Ele bem dizer Pois eu vou no céu viver E se os amigos me deixarem E se os amigos me deixarem Deus permanecerá Se doenças me assolarem E riquezas me faltarem E quando a vida enfim passar A esperança vem A esperança porque Deus permanecerá Oh Jesus Seguindo estou Confiante vou Tenho gozo em meu ser E para sempre o louvarei Cantarei seu grande amor Que minha vida transformou Redimido deles Redimido deles sou Eternamente Se os amigos me deixarem Deus permanecerá Se doenças me assolarem E riquezas me faltarem E quando a vida enfim passar A esperança vem A esperança porque Deus permanecerá Se os amigos me deixarem Deus permanecerá Se doenças me assolarem E riquezas me faltarem E riquezas me faltarem E quando a vida enfim passar E quando a vida enfim passar A esperança vem A esperança porque Deus permanecerá 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 Amém.